Mostrando seu talento aqui no nosso programa, pra todo o Brasil, pra todo o país, pra todo o Brasil. Sim, eu sei que não há luz em uma sala quando falta o sol, se você não está aqui, você com mim, com mim. E sulle finestre mostra a tutti o meu cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada, con te partirò. Pare sim, que não há mais, vindo tu e me sinto com te, adesso sim, viverá com te, partirò. Amém. 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 Amém.